O Oriente Médio é a nossa última guerra. Seremos nós, ou eles. Eu quero que Kevin Charles Walker tenha sido o último soldado americano a morrer naquele conflito, em vão. Quer que esse seja o legado do seu filho, assassinar milhões de pessoas em nome dele? Senhor presidente, eu queria que a pena fosse mais forte que a espada. Queria, mas isso é um sonho. Tenha coragem. A história irá julgar quem foram os verdadeiros patriotas aqui, hoje. Eu tenho coragem, Martin. E não vou abrir isso. Martin. Martin, não é necessário. Martin! E agora? Eu não posso fazer isso por ele. Se eu fizer, milhões de pessoas vão morrer. Você entende? Eu entendo. Mas que droga! Tyler, o que está vendo? Ah, droga! Os alarmes de incêndio dispararam na sala de jantar do segundo andar, no corredor da ala oeste e no quarto do precedente. Killick, ele está botando fogo na casa. Está no segundo andar. Manda seus homens. A Casa Branca continua sacada pela Carta Nacional. Tyler! Desliga essa droga desses Sprinklers! Enfim essa porcaria. O que foi isso? Esperei o dia todo para matar você. Para! Para! Te destruí! Caraca Branca! Isso aqui é um relógio alemão. Estilo Imperial. Killick, ela tome. O que é que está pegando aí, Killick? Me fala! Killick não pode atender agora, seu idiota. Pai! Ela está aqui comigo, no salão oval. Por que você não vem pegar? Pai! E assim ficou pronto.